DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Deixa o cano, deixa o cano, deixa o cano Então você tá fazendo a poluição, larga ele pegue na coreografia Então você tá fazendo a poluição, larga ele pegue na coreografia Pica da puta, pica da puta, pica da puta, pica da pica Tamo teu furo, maldito Tá ficando feio, maldito Tá ficando feio, maldito Tá ficando feio, maldito Tá ficando feio, maldito DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Pai, pete com força, pete com força, que é um moleque faixa pai Pete com força, pete com força, que é um moleque faixa pai Vai chucando, vai chucando, soca na minha boceta Vai chucando, vai chucando, na boceta Vai chucando, vai chucando, na boceta Então você não faz a punição, lá que ele pega na coreografia DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Yeah! Ha-ha! Yes! Ando ele vem! I've got power! Yeah! Woo! 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 A CIDADE NO BRASIL